e é pessoal mais um vídeo aí a gente vai registrar para vocês aqui é transnordestina no piauí hoje dia 29 a máquina vai pegar os tormentos aí estão vendo aí para colocar as grades aí vocês vão ver aí o processo mostrar para vocês aqui não posso me aproximar muito pessoal porque mas eu vou registrar o máximo para vocês aqui peça a todos aí que deixe o like eu compartilho o vídeo para que mais pessoas vejam nosso presidente bolsonaro aí concluindo as obras que estava parada estão vendo aí pessoal a imagem exclusiva do canal brasil simples para vocês dia 29 de junho de 2022 pessoal eu vou deixar o número do pix quem quiser contribuir com as despesas do canal ajudar no diesel aí na hospedagem da gente do hotel que a gente vem de muito longe para cá peço a todos também se puderem compartilhe aí para que mais pessoas vejam abraço a todos os patriotas do brasil e a todos que tiver vendo esse vídeo eu sou eu eu É pessoal, assistam por aí, ó Acho que eu tenho que afastar mais um pouquinho aqui pessoal Pra não atrapalhar o pessoal Partilha bastante pessoal, o vídeo aí Para que mais pessoas vejam Grande obra da transnordestina no Piauí E aí 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 Obrigado.